Salve Jesus, irmãos. Vieram à casa da Nossa Mãe Maria Santíssima em busca da cura. Da cura do corpo, da cura da alma, do relacionamento, do trabalho. Mas vocês observaram o dia de vocês hoje? Como foi o dia de vocês hoje? Ao sair de casa, ao se levantar, qual foi o seu primeiro pensamento? Saindo de casa, qual foi a sua primeira atitude? Você agradeceu pelo dia que você teve a oportunidade de se levantar da cama? Você agradeceu pelos seus? Agradeceu pela sua família? Olha, a conquista de tudo que vocês buscam e querem conquistar é possível. Mas é preciso que cada um de vocês aprenda a olhar para os detalhes, pois são os detalhes que fazem a diferença. O simples ato de agradecer por mais um dia que se começa, de agradecer pela sua família, que são aqueles elos do passado, passado que não passou, né? Pois está presente, mais do que nunca, a misericórdia de Deus coloca todos juntos para curar aquele dito passado que, dito passado, mas é presente. Estão ali todos dentro do lar, se atritando, mas é assim que se cria afinidade. Vocês já ouviram dizer muito aqui, através desses microfones, que a sua fortaleza começa no seu lar, no seu lar doméstico, mas também no lar que você habita, no seu corpo físico. Você cuidou dos seus pensamentos hoje? Quais foram os pensamentos que dominaram o seu dia? Vocês sabiam que o pensamento é que geram as doenças? Que criam as doenças? Todas elas, de todos os tipos. Se vocês observarem, se buscarem estudar um pouco mais, a própria ciência já diz que todos os males são criados através da mente. Então, quando vocês acordarem de manhã, aprendam a ser gratos. Agradeça por ter acordado, agradeça pela natureza, agradeça pelos tantos litros de ar que você respirou neste dia e nem se deu conta. Quanto lhe foi cobrado? Você agradeceu por isso? Tudo o que vocês querem e buscam e procuram é possível conquistar, mas tem que partir de você a energia magnética de atração. Você tem que atrair para você tudo o que você quer. Dizem-se, a física humana diz que os opostos se atraem, né? Mas você já pensou que Jesus, você já parou para pensar que Jesus disse que ele era um com o pai e não contrário ao pai? Vocês já pararam para pensar nisso? Não são os opostos, filhos, que se atraem. São os iguais. Sabe aquele que você atrita, aquela pedra do seu sapato? Ele é igual a você. Por isso você vê nele os defeitos e às vezes fala que ele está errado, que ele é que é o culpado. Mas preste atenção. Os iguais é que se atraem. Assim você tem que criar a energia através dos seus pensamentos e sentimentos para atrair para você tudo aquilo que você quer. Você quer um trabalho? Então comece a trabalhar a energia dos seus pensamentos, do seu sentimento, a energia do seu lar, para conquistar tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você precisa. Não é errado você querer ganhar dinheiro. Alguém aqui vive sem dinheiro? Mas é preciso ter sabedoria para lidar com o dinheiro. E tudo isso depende do quê? Dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Equilíbrio, razão e emoção trabalhando junto. Então, pense no seu dia de hoje. Você fez por merecer o que você está querendo? Você pensou em todos aqueles que estão caídos pelas ruas? Pensou em todos aqueles que hoje não tiveram prato de comida para comer? Você pensou naqueles que estão dormindo embaixo das ruas, andando pelas ruas, sem ter onde ir? Muitos de vocês ainda têm aonde ir. Para onde voltar? Tem a casa para voltar, a cama para dormir. Com todas as dificuldades, às vezes, sem o emprego garantido para o dia de amanhã. Mas vocês têm para onde voltar. Então, aprenda a ser gratos. Agradeça a Deus pelo dia que vocês tiveram a oportunidade de vivenciar e aprender, irmãos. Que é assim que vocês conquistarão tudo aquilo que querem. Pois as suas conquistas são possíveis. Mas a energia de atração tem que partir de vocês. Tá bom, irmão? Fique com Deus. E obrigado. Obrigado.